Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós viemos aqui para a quarta etapa do campeonato mundial de pilotos de Fórmula 2 no modo carreira com o nosso piloto, o Dan Barbosa, piloto da Campus e que atualmente a gente consegue aí liderar o campeonato, né? Após três etapas, nós conseguimos ganhar as duas corridas principais das duas primeiras etapas no Bahrein e Jeddah, conseguimos chegar em terceiro na corrida principal em Mônaco e na sprint em segundo em Mônaco, terceiro se não me engano em Jeddah e oitavo no Bahrein. Então com esses resultados a gente lidera o campeonato até aqui, porém, né? A gente já é testado aí logo de cara com Jeddah, Mônaco e agora Azerbaijão. A gente conseguiu sobreviver a Jeddah e a Mônaco, né? Que Mônaco seria a mais complicada. Se a gente sobreviver também a Azerbaijão, cara, pode entregar a taça aqui que ninguém segura porque são as mais difíceis aí, talvez, não sei se tem Singapura também no calendário da Fórmula 2. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo se você ainda não é seguidor, já clica também para seguir, ativa as notificações, o sininho, que aí toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você será avisado e também faz com que o canal e os seus vídeos cheguem a mais pessoas que tenham o mesmo interesse, né? Isso ajuda muito o canal, tá bom? Então, sem mais delongas aí, vamos para a classificação no Azerbaijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O treino classificatório terminou, estamos prontos para uma corrida emocionante amanhã. Os três primeiros são Barbosa, Armstrong, Jack Duhan. Agora vamos embora, mas voltamos amanhã para acompanhar a corrida principal. Bom, pessoal, é isso daí. A gente conseguiu novamente aqui a pole position para a corrida principal, apenas aí dois décimos do Armstrong. Tanto nós quanto eles aí conseguimos isso na primeira saída, não conseguimos melhorar o tempo no final. A gente saiu para uma segunda saída, porém a gente errou ali na primeira curva, né? Quisemos tentar aproveitar um pouco melhor ela e acabamos tendo que... quase é que a gente bate, né? Tivemos que segurar demais ali o carro, então a gente acabou perdendo tempo. Isso acabou com a nossa tentativa de melhorar o tempo. A gente conseguiu a pole para a corrida principal, na corrida sprint a gente larga novamente em décimo, né? A gente já ganhou dois pontos aí pela pole position. Agora, assim como nas outras, é tentar fazer uma boa largada, tentar fazer uma boa largada e tentar se manter na pista e manter a posição para a gente conseguir pontuar bem na corrida sprint e na corrida principal também largar bem e tentar manter a liderança. O Drogovic aqui conseguiu uma sexta colocação, né? Na corrida, para a corrida principal, então na corrida sprint eu acho que ele larga em quarto. E o Enzo, que conseguiu o décimo tempo aqui na... para a principal, larga na liderança então da sprint. Boas chances aí de vitória na sprint pro Enzo, beleza? Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue aqui fazer na corrida sprint. Bem-vindos de volta a Baco! Estamos à beira do Mar Cáspio em uma capital vibrante e agitada, a qual é anfitriando o espetáculo da Fórmula 2 mais uma vez. Este não é um circuito comum. Ele nos dá um dos testes mais completos na área. O setor 1 tem curvas de 90 graus. O setor 2 fica ainda mais apertado com a presença de muros antigos da cidade. O setor 3, com apenas a curva 16 para negociar, seguida de 2,2 quilômetros grudado no chão a toda velocidade na sexta marcha até o fim. Aqui comigo está um homem acostumado à velocidade. David Valsec, que entrou pro Hall da Fama do GP2 de 2012. É muito bom ter você aqui, David. Você tá gostando desse dia aqui em Baku? Com certeza, Alex. Baku é fantástica, assim como a pista. Ela se insere em meio à arquitetura espetacular da cidade, mas ainda consegue... O pessoal diz que é um dos melhores grandes prêmios para se acompanhar pessoalmente, é Baku. Tanto pela corrida em si, quanto pela cidade, né? Pela arquitetura, pela culinária também, que é uma das melhores experiências. Quando se aproxima do trecho de ladeira estreita. Não vai me surpreender se virmos um ou dois safety cars durante a corrida hoje. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai aí, então, para a corrida sprint, largando de décimo. Novamente, é uma reta curta, né? A reta primeira curva. Então, não sei se a gente vai conseguir ganhar muitas colocações. Mas vamos fazer o máximo. Vamos tentar ganhar algumas colocações aqui. Tentar encontrar um bom ritmo. Se a gente manter a posição depois, tá bom. Se a gente conseguir ter ritmo para ganhar mais posições, melhora ainda. Beleza? Então, vamos aqui para a volta de aquecimento e também para a corrida sprint. Tocamos um armstrong ali. E aí, o asa. Asa lá fora, que eu estou lá fora. E aí, o asa é o sétimo. A gente oitava, conseguiu ganhar duas posições. Vamos ver se a gente consegue voltar aqui do lado. Conseguindo, o asa já foi fora. O asa é o sétimo. A gente conseguiu tracionar bem. Perchore em sexto. Esse de corrida é ali conturbado na largada A gente consegue sair rápido aqui Patinando Cara, como que eles conseguem fazer essa curva nesse traçado, mas sem tirar o pé, mais rápido que a gente Tirou o pé e não conseguiu fazer o traçado que eles fizeram, ele ainda abriu a vantagem Se a gente não conseguir fazer aquela coisa mais rápida, a gente tá fadado aí a não controlado aqui A principal pontinha de travassagem e sair rápido ali a funcionar A principal pontinha de travassagem e sair rápido ali a funcionária Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a saída lá de pontuação. Olha o quanto de volante, cara, que eu tô aí e o carro não vira. Sim, meu ser rápido assim. O carro não tava assim na classificação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, a gente não vai conseguir ser rápido. Infelizmente, a gente não vai conseguir, por enquanto, aí o que parece, a gente não vai conseguir repetir o bom desempenho das últimas duas etapas. Olha isso, cara, tu tem que jogar de segunda pro carro não entrar na curva. Olha. Aderência zero. Ok, caímos uma posição. Uma posição para menos. A asa pra ver se o carro não vai esconder mais as curvas, porém a gente vai perder em reto. O principal ponto que tá passando aqui é uma reta. Olha isso. Tanto de volante que a gente tá aí e o carro não vira, cara. E aí, vai passar a gente. Consegue ficar por fora Consegue manter a missão Ai cara, impossível Tá mais difícil que morro, cara Acho que a Azerbaijão Às vezes ela é mais difícil que morro Pelo fato de que morro Você já sabe que você Não tem nenhum ponto de ultrapassagem Nada, né? O Azerbaijão tem O Azerbaijão tem pontos que você Que dá pra você ser rápido Então você tem aquela esperança de ser rápido E aí quando a coisa de fato começa É isso Dramático Ah cara, o que é isso? Você está bem? Foi uma pancada feia Desligue o motor e aguarde os comissários Coloquei o pé no seu verdadeiro carro motor Sem aderência nenhuma Olha só, cara Já estava com o volante reto Já estava com o volante reto O carro apontado pra acelerar Com paciência É galera, não conseguimos repetir o bom desempenho Das últimas duas etapas Das últimas duas etapas Na corrida sprint Na corrida principal A gente larga na pole Se for como foi aqui agora A questão de aderência Enfim, a gente não vai conseguir também Se manter na primeira colocação Por sorte Por sorte a gente consiga se manter na corrida Agora a gente acabou de ver A gente não conseguiu se manter na pista Em um momento E aí ali naquela Eu tinha apontado pra reta Quando a gente foi acelerar pra sair Chegou a hora de mais uma cerimônia de encerramento Depois aí de ótimas três etapas Tanto corrida sprint Quanto corrida principal Agora aqui em Azerbaijão Na corrida sprint Não foi como a gente esperava A gente até brincou Conseguimos escapar em Jeddah Conseguimos escapar em Mônaco Não conseguimos escapar dos muros Do Azerbaijão Acredito que a gente ainda Acho que a gente estava 30 pontos na frente Então a gente 30 ou 40 pontos Então a gente Mesmo com esse resultado aqui na sprint A gente ainda mantém a liderança E vamos ver o que a gente consegue na corrida principal Então é hora de ver como esse resultado Afeta o campeonato de pilotos E então, David Valsec Quem você acha que foi o melhor piloto do dia? Palmas pra Gerran Daruvala Foi uma pilotagem de qualidade Do começo ao fim Ele pode se orgulhar Agora vamos ver a classificação das equipes A Campos chegou ao topo da tabela Outra equipe está satisfeita com a corrida E é a Caros Que conseguiu um bom resultado pra subir na tabela Depois de todo esse drama Não deixem de estar conosco na próxima corrida Esperamos ver vocês de novo Até lá Daruvala aí conseguiu passar o Enzo Venceu O Enzo terminou em segundo É um bom resultado também Mas poderia ter vencido Poderia ter mantido ali a liderança Halker em terceiro Halker em terceiro Previdro Govich Subiu uma posição Foi pra quarta Também bom resultado do Govich Aí o Asa Chegou em sétimo Aí pontuou Mas não pontuou tanto A gente também tem dois pontos Por causa da Polly Quem mais aqui Que tava brigando com a gente Por Sherry e Halker Só o Halker pontuou seis pontos O Porcher não pontuou décimo terceiro Então ainda a gente conseguiu se safar bem Ainda dessa Tá mantendo aí 42 pontos de vantagem Por até o Porcher Vamos ver o que a gente consegue agora Na corrida principal A expectativa vai bem baixa Pra corrida principal Mas vamos tentar aí Tirar pontos também Na corrida principal Também não Na corrida principal Segura Halker na frente Oi, carro não vira Caralho, como é difícil Deletar um tal que não responde Não, não vai sair daqui Não vai sair daqui Era de se esperar, né, pneu médio aí, pior do que o super macio. Começando direitinho agora, tem que entrar mais curta pra sair mais longa, mais rápida, né, mas não adiantou. Adiantou porque eles conseguem entrar de pé embaixo e a gente não, né. A gente consegue pegar mais tarde aqui pra manter a posição que deu. Deu. Quase que a gente vai lá no muro. Porém, quando eles estiverem em DRS, essa defesa vai ser quase impossível. Só são difíceis aqui pra gente. A gente consegue sair mais ou menos aqui. Uma. Meio segundo. A galera não soa, acho que o único assim, né. O problema que a gente tá enfrentando aqui nessa pista, né, além... É, é só tiver esse último setor aqui que dá na reta principal. A gente não consegue fazer ela de uma forma que seja rápida, né, eficiente. Assim como eles, né, então... Ficou bastante, a gente não consegue, por enquanto, chegar mais ou menos junto ali na preada. A gente consegue manter nele atrás, mas... Agora com o DRS ativo vai ser bem difícil. Já ameaçou aqui, colocar aqui dentro. Lá tem sido o nosso calcanhar verde aqui, certo? Certo, colega, não se preocupe com o dano. Enviei novas opções de estratégia pra você no seu painel IMFD. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. De novo, na mesma curva. Recebemos uma punição de tempo, ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida. No mesmo ponto. Do mesmo jeito. É galera, tentei. Infelizmente o carro não respondeu da melhor forma, a gente não conseguiu adaptar a pilotagem ao carro. Tentamos aqui, de qualquer maneira, ser rápido, manter a primeira posição, mas... Infelizmente... Não deu. Infelizmente o carro não ganhou um aprimor desl Upper-Lo segundos aí de punição, né, por ter parado no meio da pista. A gente agora dá uma esperar. Lá nós pelo acir, eu achei que eles iam apagar a punição, né, no box, mas não foi o que aconteceu, vamos ver se a gente consegue terminar a corrida aqui, pelo respeito a vocês, mas... Mas, né, a corrida já tá definida, a gente não tem mais chance de pontuação. Doha abandonou, o Boshumi também. A gente rodou ali no mesmo ponto que a sprint, né, duas rodadas ali no mesmo lugar. Na sprint, pelo menos, né, depois a gente pega o replay aqui, mas na sprint a gente tracionou ali com o volante praticamente reto. Tracionou rápido demais. Talvez, né. Olha isso, cara. Galera, pneu novo. Não é novo, né, já é pneu da outra corrida, né, 24%. Talvez, simplesmente, eu tô sozinho. Não foi o nosso final de semana, né, como... Não foi a nossa etapa, não foi a nossa corrida, não era pra ser. Vamos esperar aí que não tenhamos mais nenhum circuito de rua aí pela frente, estejamos livres aí do circuito de rua. Porque eu acho que eu acho que Singapura faz parte do calendário. Olha o tanto de volante que eu ganho e o carro não vira aqui. Mas é isso, é tentar fazer melhor a próxima corrida. Não tem muito o que fazer mais agora. A gente sabia que seria difícil, né, vencer todas as corridas boas, vencer todas as corridas. Mas já esperávamos dificuldades em Mônaco, a Mônaco surpreendeu de maneira positiva aí a gente. E agora aqui em Azerbaijão, que é tão difícil quanto, né, a batida veio, né, a pancada veio. Mas a gente tem que saber aproveitar os pontos positivos aí até o momento no campeonato, né. Acho que a gente ainda vai liderar. Acho que a gente ainda lidera. Então, tentar aqui na próxima etapa, voltar ao bom rendimento, né, que o carro esteja melhor na próxima etapa. Que a gente consiga aí voltar aos bons resultados. Finalizar aqui. Tira o pé, vira todo o volante, o carro não... O carro não vira. Vamos fazer um teste, é, a corrida já tá... Perdida. Lá na última curva, naquelas duas últimas curvas, eu vou... Virar todo o volante. Pé embaixo eu sei que não vai dar pra fazer, mas... Vamos tentar fazer com o pé reduzido. Se der abandono... Tudo bem, mas... Cara, porque eu acho que isso é impossível, né. Não sei... Se isso pode ser real realmente ou não. É algo que simula a realidade. Não sei. Não sei. Não sei. Olha só, o volante todo virado, tirei o pé uma vez, não foi suficiente eu vou tirar o pé de novo, olha isso cara, vocês viram isso, eu dei o volante ainda antes, olha aí, o volante todo virado, só concretizando aqui o resultado que a gente já teria, o abandono aí nas duas corridas no Azerbaijão, tanto a sprint quanto a principal, Trident vencendo, o pódio aí, acho que é o Hauger ali, o Paul Hauger ele diminui bastante a nossa distância, ele ficou em segundo também na sprint e agora em segundo de novo, então ele vai diminuir bastante a nossa distância e aumentar nosso desafio aí para o restante da temporada, pode ir aqui padrão, agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos, a dianteira na liderança do campeonato diminuiu depois de uma corrida difícil para o líder, e agora David Walcek, deixa eu perguntar, quem foi o piloto do dia? Hauger e Garugula, os dois acho que foi o segundo e terceiro, o segundo venceu o sprint, acho que chegou em terceiro agora porque não contou muito bem, e parece que a carreira dele deu um grande salto hoje, vamos ver como está a situação no campeonato de equilíbrio, a Prema chegou ao topo da tabela, enquanto isso, a Garling sobe na tabela com um bom desempenho deste fim de semana, assume a liderança do campeonato de construtores, mas a gente está pontuando sozinho, então complica bastante nesse sentido, o resultado da segunda corrida, David Averchor aí em primeiro, ele largou em quarto, Hauger em segundo, largou em sétimo, Darúvula, Williams, Lawson, Armstrong, Huggs, Sargent, Tatiana Calderão aí, conquistando os primeiros pontos dela, e o Amaury Cordell, nem o Drogovic, nem o Enzo conseguiram pontuar, os dois tinham as bochas aí de pontuar, o Enzo montou na primeira corrida, o Drogovic tinha nenhuma das duas, aí o Asa, também era um dos nossos adversários, não pontuou nessa corrida, Porcher, se não me engano é outro adversário também que não pontuou de novo, não pontuou nas duas corridas também, assim como nós, e também o Bochung, a gente abandonou aí nas duas corridas, o Dohan também abandonou, vamos ver aqui mais uma vez, o momento ali onde a gente... Onde o Seu Kudorra? Acaba em segundo... Acaba em segundo... Ai, cara, quando a gente rodou, quando a gente rodou, ele também bateu forte atrás da gente aí, então foi causado por nós, de novo aqui, vamos ver, se foi mais ou menos parecido com... Pera aí, mesma coisa, né? Agora inverteu um pouco, né? A gente... Conseguiu dar uma salvada ali, conseguimos dar uma salvada, mas... E batemos do outro lado. Pela que ela tem, só que eu me dar um board. Pera aí, a gente dá o pé de novo, quando o volante tá reto, o carro distraciona. Então, tração aí, infelizmente, foi o nosso grande problema aqui em Baku, né? A gente, tanto pra frear, quanto pra virar, não tinha aderência, né? E, na hora de tracionar, na hora de sair das curvas também, a gente, por muitas vezes ali, quase que roda, até que na corrida sprint, na corrida principal, a gente acabou rodando, né? E ali na última volta, a gente já não tinha mais o que fazer ali em último. Eu ainda quis testar ali com vocês, né? Temos todo o volante, o carro simplesmente não virou. Então, peço desculpa a vocês pelos incidentes aí nas corridas. A gente tentou, ao máximo, manter o carro na pista, mas, infelizmente, tava impossível. Achei que esse resultado a gente teria em Mônaco, né? Em Mônaco veio um ótimo resultado, a gente teve o resultado ruim aqui. No Azerbaijão, menos mal, né? Que em Mônaco a gente conseguiu ir bem, senão seriam dois resultados ruins. A gente ainda conseguiu dois pontinhos ali da pole, na classificação. Na pole, por isso, o carro se comportou muito bem, eu não sei o porquê. Aqui nas corridas, ele não teve o mesmo rendimento, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. isso é padrão de falar, né? Eu sei que eu não gostei, acho que vocês também não, mas a gente sabe que faz parte do esporte, né? E do jogo também em si. Então, infelizmente, nessa corrida a gente não conseguiu terminar, mas vamos ver se a gente consegue retomar o bom rendimento aí nas próximas corridas, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário também, seja ele positivo ou seja ele negativo sobre o vídeo ou sobre a pilotagem, principalmente pilotagem vai ajudar demais a gente nessa parte de principalmente Fórmula 2, a gente tem muito a crescer e vamos usar os comentários a nosso favor. Então, é isso. Terceira, quarta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 2 fica por aqui e a gente se vê na próxima etapa. Fui! Fui! Tchau! 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 Obrigado.